Música de introdução 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 Oi pessoal, aqui é o Matinas Para mais um vídeo Boa aí pessoal, hoje vou trazer aqui mais um Sky Saga Ahn... No episódio de hoje, o que é que a gente vai fazer? Vamos então a cidade da luz primeiro Ahn... Vamos lá ver o que é que a gente pode entregar para lá Não é? Tipo missões E essas cenas já estão feitas Por exemplo, temos aqui esta missão, esta missão já está feita Então veja, temos aqui algumas missões feitas Pessoal, por isso vamos lá E receber os nossos prémios, né? Vamos lá receber os nossos prémiozinhos Já estão aqui a cidade da luz Já estão a receber os nossos prémios De missão cumprida, né? Da última missão que a gente fez Mais, temos já uma fornalha Também, já fiz uma fornalha Ahn... O que é que vai acontecer? Bem, vou trabalhar um pouco na fornalha também Ahn... E pronto, vamos ver o que é que isto vai dar, né? Vamos ver... Se der para fazer uma missãozinha ainda Vou fazer outra missão Mas pronto, vamos ir cá a cidade da luz, né? Salão do explorador Salão do explorador Vamos ali àquele lado Também está ali a cena Temos um mail Para receber Vamos aqui ao mail... Ahn... Vamos aqui a caixazinha Levantar tudo, obrigado Temos aqui outro mail Levantar tudo também, obrigado E pronto, vamos seguir viagem, não é pessoal? Vamos aqui agora É só missões O que é que há aqui então? Amigo Obrigado Não dá para receber mais missões Ok Vamos aqui abrir a nossa caixa de missões O que é que a gente tem aqui para fazer? Isto... Esta... Esta... Não dá Ah bem Tenho que derrotar os inimigos com uma lamina da floresta Aprendo sobre medalhas Configurar a loja 3 Fabrique placa de metal Fala com o... V... V... Vigial e existe sobre medalhas Existente sobre medalhas... Ah ok Derrotar 20 bandidos Derrotar 1 chefe Entragar 3 panos de sida azul Entragar 15 pedaços de ferro Não sei o que... Entragar 2 parafusos de ferro Derrotar 20 esqueletos Ganhar um concurso de construção Ok Pronto Isto não tem para aqui lojas Deixa eu ver o que é que há por aqui Ah já pois é Temos que ir aqui onde é que anda aquela cena no meio É por aqui alburges Só que eu já não me lembro Vi uma cena aí no meio Que era para um gajo pôr lá uma pedra Ou o que é que era do tesouro Acho que é para aqui deixo Acho que é aqui né É aqui mesmo pessoal É aqui mesmo É aqui mesmo Ai Bora mais aqui Purificar este tesouro da ambarca Olha 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 Um helmet sim senhor Um helmet é bom Bora tá aqui o tesouro da ambarca Mano Um helo que fez Não é ponte Um resentido Inscreva-se no canal! O que é que a gente pode comprar por aqui, não é pessoal? Deixa eu ver aqui. Isto é só pedras, não quero, obrigado. E isto? Chapa de ferro músculo. Espeça cupidão. Também não há aqui nada de gente para comprar aqui. Vamos aqui a este lado. O que é que tu tens aqui para nos vender amigo? Projeto mobilário, candeiro de osso de pé, não. Projeto mobilário, balão, também não. Caixa de madeira, não. Projeto mobilário, também não. E também não. Que é nada teu, obrigado. Algodão, também não. Que é nada teu. Não há aqui nada especial. Vamos aqui então ver o que é que há aqui para este lado. Está aqui outra cena aqui. O que é que temos aqui para fazer? Então não há aqui não há nada Zé. Estás aqui a pôr o sinalzinho para aqui. Olha, temos que ir ali a aquela cena. O que é que há aqui? Expedições da comunidade. Está-se bem. Mais, o que é que há mais? Antes havia aqui mais mercados. Agora já não lembro nem que era, mas eu sei que havia para aqui mais mercados. Acho que era aqui em cima, pá. Mercador de ganho. Não, não. Olha aqui esta gaja. Vou colocar aqui a receita. What the fuck? Não era aqui, pá. Nem que era aquele maluco que vendia as biscoito. Era de ser aqui. Título de propriedade, deserto, natura e salvagem. Mas havia aqui que era para fazer baús e o caraças. Onde é que era isto? Já não me lembro Zé. Será que era aqui para este lado? O que é isto? Constrói. A reunião de construção desafiou. Outros heróis e atividades de construção. Curso de construção. Ah ok. Isto é jogos. Isto é jogos Zé. Muito fixe. Uma parte de joguinhos. Então a gente já vai experimentar aqui um joguinho. Vou ver como é que isto é pessoal. Tem joguinhos agora e tudo. Espectáculo. Build your world. Ok, ok. Olha temos ali uma. Naquele lado. Vamos lá ver o que é aquilo. Vamos ver então o que é isto aqui deste lado Zé. Fortaleza do Galeador. Para subir né. O que é que as cajas nos querem? Olha para ai. O que é isto? Ah. Sim. O que é isto pá? Isto é bem de cenas aqui. Espetáculo. Olá. Estás bom? Derrota 3 inimigos. Completam a partida 1 vs 1. Ok, ok. Ah pá. Eu queria fazer era baús. Se é que eu queria. E aqui a Martinais foi o Onyx. Então vais que ir assim lá para baixo Zé. Isto é a memória de fazer uns baús. Que eu preciso de fazer uns baús. Estão a ver? Mas isto não dá para comprar aqui a cena dos baús. Espera ai. Nem que anda o gajo nos papiros. É este gajo aqui. Não. Isto é título de propriedade. O que é pá? Preciso de fazer uns baús. Eu lembro que havia aqui um bacano. A gente chegava lá. Comprava-lhe tipo papiros. Estão a ver? Aquelas coisinhas. E depois aquilo criava um baú maior. Mas eu agora já não lembro. Mas acho que era aqui pá. Era aqui neste gajo. Estão a ver? 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 Ah, já não tenho fundos. Então deixa lá ir até aqui. Temos que ir ali. Ah, agora é assim. Agora já não saiba os papiros. Ah, está fixe, está fixe. Agora temos que comprar aquelas peças que desbloqueia. Está nice. Isto antes eu não estava aqui, não vi nada disto. Temos que ir aqui desbloquear aquela cena. Já temos aqui o nosso papirzinho. Vamos lá dizer que desbloquearam aqui o papir. Temos aqui outro. Já agora vamos abrir isto. Dois. Já vamos abrir isto. Um, dois. 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 de episódio e fogo. Nossa senhora. Deixas quase 11. É, quase 11. Volta lá pra tua ilha então. Vou botar aqui neste. Ah, isso mudou o nome da ilha. Tá certo. Bem, eu não quero isto. Eu quero, quero, quero ser. Forja arca. Espera aí. Calma lá. Forno. Pequena arca de madeira. Assim é que é. Preciso fazer uma pequena arca de madeira. Torno de... Irás precisar de... Ah, ok. Espera aí. Irás precisar de explorador e torno de madeira. Começado a torno de madeira. Trabalhos manuais. Irás, irás fazer... Ah, ver, ver, ah, ah, ok. Então, mas isto, espera aí. Para fazer aqui isto, terias um tom de madeira. Preciso de... Ok, espera aí então. Onde é que é a forja? Onde é que é então a forja? Já está. Brasso de ferro.uch,ede aqui o ferro. Ok. Pronto, já está. Está aqui a forja a ser feita. A forja está a ser feita. Pronto. E até agora? Ok. Preciso mais. O que é que se passa no mail, anda lá o mail, o correio, anda lá o correio então Temos mais um programinhozinho para abrir, vamos lá ver um programinhozinho para, o que isto traz aqui, hora de ferro, ok, está-se bem, ferro, ferro, as tenho na minha box em baixo, esta nova é ferro, o que é isto pá, o que andas aqui a fazer pá, qual é a tua, não pá, andas aqui na minha ilha feito maluco, ok, pois é um baulo de dias que a gente precisa, tinha aqui ferro, não, tinha aqui ilha aqui, pedaços de ferro, oh, aqui tanto ferro vocês, oh, nem sei, eu lembro que tinha aqui boi da ferro, de brincar comigo, ok, tinha aqui boi da ferro, agora estava, estava na hora já com isto, ok, ainda não, toma tio ferro tudo precisa, não, esquece, cerro não dá amiga, cerro não dá, já está, já está, já está, já está a brilhar o gajo, vejo que ainda estava ali a brilhar, vejo que ainda estava ali a brilhar, não é, já está, já está a brilhar, fazia uma data delas, foi uma única, se não, pronto, agora, o que é que há aqui para fazer, não dá, o Onyx não dá aquele cato, então vai, olha aqui uma data delas logo que é para ver o que é que isto faz, faixa-se... nossa senhora... Mais um Mais um Pronto já esta Configurador já esta Pronto Agora aqui Não há nada para criar Não Aqui Olha Tronco de madeira Aqui Tronco de madeira Aqui Tronco de madeira Vai fabrica lá isso O que é que isto faz? Pedra Em pé da pedra Aqui Carol Trabalhar Toma Está a curta a pedra Bacana, meu Toma Toma A gente fazia um barulho e ela está a curta a pedra No que quero Esta é a bigorna, chapa de ferro, duas, tira de pedra, esta aqui, colocar tira de pedra, chapa de ferro, não esta é chapa de ferro, não estas tiras de pedra, aqui, piso de ferro, esta aqui, bora, costura isso, ah ta, onde é que ela anda, esta aqui, bora, agra nela, mete aqui, ah ta, o que é que podes fazer aqui, lamento da floresta, não, não quero fazer lamento da floresta, mais, bora, isto aqui é chapa de ferro, tira, exatamente, ah espeta comigo, ah vai ver que não, ah vai ver que não, bora, espeta aqui, ui, aqui ao lado, nem, é, pode ficar ai ao lado, armaduras mano, olha para isto, espeta, mas, ai não podes querer mais nada, ah o que quiseres, isso aqui esta mal, isso aqui esta mal, mas pronto, deixa ver se tenho aqui já alguma missão feita, não, nem aqui mais nada feito, decoração, retorno mobilário, para que é fazer isto, irás precisar de explorador, pois, depois, tenho que fazer isto, a partir desta missão zei, a partir desta missão zei, então, ah o que é que há estas missões, Ehm, bem, a gente vai ver então aqui a cena, Eu preciso é disto, meu. Baú, meu. Mas faz baú, Gés. Aqui não faz nada disso, né? Não, aqui não faz, aqui é para cortar, aqui é coisa, aqui também não faz nada disto, aqui é para fazer espadas, aqui. As armaduras. Aqui não há mais nada para coisa. Pois é, Matinhas, pois é. Tens de fazer um baú, Zé. Tens de fazer um baú, urgente, meu. Tens aqui embaixo da tralha, meu. Não dá para fazer merda de um baú. Ai, já passou do tempo. Bem pessoal, fica por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um forte abraço para todos e tchau, tchau. Espero que tenham gostado pessoal. Deixem um likezinho. Já sabem, partilhem o canal também. E tchau, tchau. 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 Tchau.